BRK E toda vez que eu passo no bairro dela É mó buchicho, guardinha vem na minha bota Se o pai dela me vê mano vai dar merda Por isso então acho melhor eu sair fora E toda vez que eu passo no bairro dela É mó buchicho, guardinha vem na minha bota Se o pai dela me vê mano vai dar merda Por isso então acho melhor eu sair fora Tipo um Romeu de Juliette O pai dela não me desce Quer um engomadinho parceiro então esquece A tua filha me ama e você me odeia Já ela me quer na cama e você na cadeia Favelado na sua casa nunca entra Fala mal é só esporra esse povo aqui não é bem vindo Mas sua filha sobe o morro toda sexta Paga Uber só pra poder passar um tempo comigo Me estranhou pela minha roupa, pela cara, tatuagem Mas eu não devo satisfação a você Me proibiu de ver sua filha Mas isso não muda a fita que até um pivete nós vai fazer Vai ser avô de um favelado Quem diria tá mudado Mas você não tá preparado pra ver a favela vencer Então já sai do passado, já fique bem conformado Porque você vai trocar até a fralda pro meu bebê E toda vez que eu passo no bairro dela É mó buchicho, guardinha vem na minha bota Se o pai dela me vê mano vai dar merda Por isso então acho melhor eu sair fora Se eu falo cês pensam que é brincadeira Vou de Moema direto pra 17 Vamos fugir minha princesa Julieta Vem aqui pro seu Romeu de Juliette Não conhece a minha história nem a minha caminhada Pra ele sou mais um fudido que mora na Vila Clara Mas não posso fazer nada Sou mesmo da quebrada Mas no final sou o fudido que a sua filha casa E toda vez que eu passo no bairro dela É mó buchicho, guardinha vem na minha bota Se o pai dela me vê mano vai dar merda Por isso então acho melhor eu sair fora Se eu falo cês pensam que é brincadeira Vou de Moema direto pra 17 Essa história não é Romeu e Julieta Essa história é do Romeu de Juliette Nós paquês Tchau 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 Tchau